Essa função ela faz a máscara ou a formatação de um cnpj com pontuação e caracteres especiais quando você insere um número dentro de um campo cnpj dentro do CRM. Então dessa forma eu insiro aqui dentro um número de cnpj e quando eu clico fora ele faz automaticamente a formatação ou a máscara desse cnpj.